E aí, mané, vai em cara Deixa os garotos brilhar Aê, tu conhece o Guida Souza? Tu conhece o Guida Souza? O cara tá chupo, aê No ano 17 só tem novinha só peca Em cima do parredor ela chaca, 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 chaca Em cima do parredor ela chaca, 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 chaca Novinha do Capão Redondo, escuta aí gatinha Novinha da 17, escuta aí gatinha Queptaria, 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 queptaria Joga bufitinha, doga, doga, bufitinha Joga, doga, bufitinha Cacabunga na pica, vá na rola menina Cacabunga na pica, vá na rola menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cacabunga na pica, vá na rola menina Cacabunga na pica, vá na rola menina Cacabunga na pica, vá na rola menina Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto